Isso é que é vida, pá! Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, Pela Pela, Pela Pela, Pela, Pela Pela, Pela, Pela Pela, Pela Pela, Pela, Pela Pela, Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, Pela, Pela Pela, Pela, Pela Pela, Pela, Pela Pela, 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 Pela Pela, Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela Pela, 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 Pela MAMÁ